Oi gente, tudo bem? Estou de volta trazendo mais um vídeo aqui para o canal Móveis Usados da CIL Diretamente aqui da loja Móveis Usados Campo Novo E para quem não sabe gente, estamos aqui na cidade de Campo Novo do Paracis, no estado de Mato Grosso E no vídeo de hoje, vai ser um vídeo assim, bem curto, não vai ser muito longo Eu quero mostrar essa peça aqui para vocês, é uma peça que nós conseguimos ela ontem Aqui por cima gente, é um laminado, é um gaveteiro, esse gaveteiro ele possui 15 gavetas E esses dois, essas duas prateleirinhas aqui, bora lá aproveite E para você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal e já deixa esse like, seu like aqui neste vídeo Olha gente, este gaveteiro ele tem 15 gavetas, é um balcão enorme Só que tem um detalhe, ele não é muito, vou mostrar aqui para vocês Ele não é um balcão muito largo não, ele é estreito Ele é estreito, olha o tamanho desse balcão O fundo dele aqui também é todo na madeira Ele tem gente, essas duas prateleirinhas aqui Que dá para você estar guardando as coisas, né Aqui gente, ele é laqueado, um laqueado vermelho por cima da madeira Ele tem essas gavetas, olha só o tamanho dessas gavetas Essas gavetas, elas tem dois tipos de madeira, tá Elas tem aqui esse acabamento aqui da gaveta que é na madeira E aqui do lado já é outro material, tipo um MDF, sabe O fundo aqui também é madeira Aqui é uma pecinha que estava aqui dentro Não tem nada a ver com o balcão Todos eles são nesses trilhos aqui Vou abrir aqui os outros Todas elas são fundas Olha só o tamanho da... Vou medir aqui para vocês verem, ó Um palmo da minha mão Ainda tem espaço Elas são bem fundas Dá para guardar muita coisa aqui dentro Tipo, gente, é uma peça que dá para vocês colocarem em casa Para organizar suas coisas, né Para quem tem espaço Como dá também, gente, para o escritório, para o comércio Para organizar questões de pasta, questões de papéis, né Então dá muito bem, muito certo E aqui embaixo, ó, os pezinhos dele, ó Eles são todos nos pezinhos, tá Não é rodapé São pezinhos mesmo Você pode lavar com tranquilidade Olha o tamanho Eu vou deixar as medidas deles aqui na descrição Ou aqui no vídeo mesmo, tá bom Mas, ó Eu vou medir para vocês o tamanho E vou deixar certinho aí para vocês a medida deste balcão Este balcão, gente É uma peça que será vendida em torno de mil reais Visto, né, gente Que para você mandar fazer uma peça dessa Ficaria muito, mas muito mais caro Então, gente, gostaram? Deixe o seu like Se inscreva no canal Compartilhem também Para que cheguem a mais pessoas este vídeo Tem uma outra peça também que nós adquirimos Que eu vou mostrar aqui para vocês É esta mesa de escritório Só que a gente colocou o sofá em cima Por falta de espaço Mas ela, assim que eu liberar aqui Eu vou mostrar ela melhorzinho para vocês É uma mesa de madeira Aqui, ó, gente Ela tem duas gavetas, né, normais E uma com chave Essa gaveta aqui Ela é com chave Tudo na madeira Para quem gosta de móveis de madeira, né E essa mesa de escritório também é grande Ela não é pequena Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa minha peça que nós adquirimos agora Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Deixe o seu like aqui neste vídeo E até o próximo vídeo Qualquer dúvida Deixem aí nos comentários Tchau, tchau, pessoal Beijos Tchau, tchau